Música Nessa aula vamos falar sobre o método Cavesinhos Mais Próximos. Esse método foi proposto mais de uma vez, na verdade, os artigos que citam realmente esse método são na década de 50, década de 40. Ele é um método muito simples e a gente vai ver que, embora ele seja muito simples, ele pode oferecer bons resultados. Imagine que temos aqui dois conjuntos de imagens, imagens de cachorros e imagens de gatos, e agora temos uma nova imagem e queremos classificá-la. O que é esperado nesse caso é que os atributos dessa imagem de cachorro sejam mais similares a essa classe cachorros do que a essa classe gatos. Então, na verdade, nesse método de classificação o que nós vamos fazer é definir um conjunto de atributos para cada observação e calcular a distância entre os objetos do conjunto de teste e os objetos do conjunto de treinamento. Então, mapeamos cada imagem em um conjunto de atributos, podemos imaginar que esses atributos representam atributos de textura, atributos de nível de cinza, ou mesmo podemos ainda simplesmente organizar essa imagem de forma que a primeira linha se conecte com a segunda, ou seja, criamos um grande vetor que vai conectar todas as linhas dessa imagem. Feito isso, nós vamos calcular a distância entre esses atributos e é esperado que a menor distância permita-nos determinar qual é a classe desse atributo, ou seja, calculamos a distância entre os objetos do conjunto de treinamento e os objetos que eu quero testar, ou seja, os objetos que eu quero classificar, e a classificação a gente vai fazer de acordo com a menor distância. O grande problema é como definir a distância entre os objetos. Como no cavezinho a gente vai usar a distância mínima, então essa definição da distância vai depender do espaço métrico no qual os pontos estão situados. Então, por exemplo, se os pontos estiverem em um plano, a menor distância entre os dois pontos é uma reta. Se for em uma esfera, a menor distância acaba sendo um arco, ou seja, a menor distância é dada pelo comprimento desse arco e não por uma reta. Se os pontos estiverem em um espaço muito mais complicado ainda, então acaba sendo mais difícil ainda. Então, o problema todo é que nós não conseguimos determinar qual é o espaço topológico no qual as observações estão situadas, ou seja, se elas estão em um espaço plano, espaço esférico ou em um espaço completamente diferente. Então, se elas estiverem em um plano e nós usarmos a distância irrediana, nós chegaremos próximos da classificação perfeita, ou seja, do resultado próximo do ótimo. Como a gente vai ver, o Kvezinhos pode oferecer um resultado que se aproxima do classificador Bayesiano. Então, o problema todo é determinar qual é esse espaço no qual os pontos estão localizados. Como não temos uma metodologia para fazer isso, o que nós fazemos na prática é comparar diversas métricas. Então, a gente compara a distância euclidiana com a distância de Minkowski, distância Manhattan, e a gente acaba selecionando o melhor resultado. Para definir a distância entre objetos, nós podemos usar dois tipos de medidas de proximidade. A primeira é chamada similaridade, ou seja, essa distância é máxima quando os objetos são iguais, e a dissimilaridade, essa distância é mínima quando os objetos são iguais. Então, a diferença básica é essa. No caso da similaridade, ela pode representar, por exemplo, o número de amigos compartilhados em uma rede social. Se a gente tem aqui o indivíduo A e o indivíduo B, e eles compartilham vários amigos, então, a distância entre eles pode ser dada, por exemplo, pela intersecção do conjunto de amigos de A e B. E quanto maior esse valor, maior é a similaridade entre eles, porque se eles compartilham amigos, quer dizer que eles têm interesses em comum. No caso da dissimilaridade, essa distância pode representar, por exemplo, a distância entre cidades. Se eu tenho duas cidades, quanto menor a distância, mais próximas elas estão, e é esperado que elas sejam similares. Além da diferença com relação ao máximo e mínimo, a distância de similaridade e dissimilaridade diferem com relação aos axiomas da distância. Ou seja, esses axiomas definem uma distância que é associada a um espaço métrico, um espaço de medidas. Então, o que acontece? A dissimilaridade é sempre maior ou igual que zero, para todas as observações. Ela é simétrica, ou seja, a distância de P a Q é igual à distância de Q até P. E, além disso, ela obedece a desigualdade triangular, ou seja, a distância de P até Q mais a distância de Q até R é menor ou igual do que a distância de P até R. Então, essa é a desigualdade triangular, e com isso nós definimos uma métrica de distância, e no caso da similaridade, não. Ela obedece apenas a primeiro caso, ou seja, ela é máxima se P é igual a Q, e, além disso, ela é simétrica, mas ela não obedece a desigualdade triangular, e, então, a métrica de similaridade não define um espaço métrico. Aqui temos alguns exemplos de métricas de distância. Então, enquanto a distância euclidiana e a Minkowski são métricas de dissimilaridade, a distância cosseno e a correlação de Pearson são métricas de similaridade. Na distância euclidiana, ela define, na verdade, a distância entre dois pontos, que vai ser dada pela reta que passa por esses pontos. Então, se a gente tem, por exemplo, x₁, e aqui seria x₂, y₂, então a distância entre 1 e 2 é simplesmente a raiz quadrada de x₁ menos x₂ ao quadrado mais y₁ menos y₂ ao quadrado. No fundo, é relacionado com o teorema de Pitágoras, porque ela vai ser dada por essa distância aqui, e aqui seria essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado, e aí eu tiro a raiz. Então, é a comprimento da hipotenusa. No caso da distância de Minkowski, que p vai ser definido como sendo um parâmetro, se p for igual a 2, então nós temos que essa distância corresponde à distância euclidiana, por quê? Porque vai ser 1 sobre 2, é essa raiz, representa essa raiz, x₁ menos y₁ ao quadrado é esse termo de dentro, então, na verdade, a distância de Minkowski, ela é uma generalização da distância euclidiana, e eu posso defini-la para diferentes valores de p, até se o p for um valor real, por exemplo, 0,5. A distância de cosseno é simplesmente o produto escalar de dois vetores de tamanho unitário, ou seja, seria o produto escalar de xi e xj, dividido pelo tamanho de xi, que seria a norma de xi, vezes a norma de xi, e a distância de Pearson, na verdade, a correlação de Pearson, é definida entre menos 1 e 1. Só lembrando que a correlação de Pearson, quando x cresce e y cresce, ela é próxima de 1, se x cresce e y decresce, ela é próxima de menos 1, e se não tiver correlação, quando x cresce, não acontece nada com y. E lembre-se que correlação igual a zero não implica em independência. Essa distância pode ser definida também entre 0 e 1. Como é que a gente faria isso? A gente faria que essa nova distância é simplesmente raiz de 1 mais a distância que a gente definiu ali, dividido por raiz de 2. Por quê? Porque quando for menos 1, 1 menos 1 vai dar zero, então, essa distância é igual a zero. Quando for igual a 1, 1 mais 1 vai dar 2, a raiz de 2 sobre a raiz de 2 vai dar 1, então, essa distância aqui é definida em 0 e 1. De novo, como nós não sabemos qual é o espaço métrico que os pontos estão situados, então, a gente tem que comparar diversas métricas e a gente pode comparar usando essas distâncias. O único fato importante é que essa distância, elas são diferentes em termos da escala, ou seja, o mínimo aqui seria zero, quando os objetos são idênticos, e aqui o mínimo seria zero nesse caso e zero nesse caso também, e nesse caso é quando eles são completamente diferentes e igual a 1 quando eles são completamente iguais. Então, tem que tomar cuidado apenas com esse fator máximo e mínimo. Então, aqui comparando algumas métricas de distância, a gente tem aqui a distância ciclidiana, é simplesmente o comprimento da hipotenusa, se a gente considerar esse triângulo aqui. A distância de Manhattan é simplesmente o x₁ menos x₂, pegando o módulo, ou seja, seria 4 menos 2, daria 2. 5 menos 2, daria 3, então, essa distância daria igual a 5. No caso da distância cosseno, é simplesmente o cosseno desse ângulo entre os dois vetores. Então, vejam que, de acordo com a métrica que eu uso, essa distância é definida de maneira diferente. É possível ainda definir a distância no caso de dados nominais. Nesse caso, é simplesmente 1 se for igual e 0 se for diferente. Dissimilaridade é 0 se for igual e 1 se for diferente. No caso de dados ordinais, eu simplesmente considero a posição. Então, P e Q seria a posição, seria, por exemplo, o quinto menos o segundo. Similaridade, eu faço 1 menos esse valor. E se for dissimilaridade, eu faço simplesmente a diferença e divido pelo número de pontos menos 1. Então, notem que o cavezinhos pode ser usado tanto para atributos numéricos, onde geralmente é o mais utilizado, como para atributos nominais e ordinais. Agora, podemos enunciar o algoritmo cavezinhos. Então, o primeiro passo é identifique os cavezinhos mais próximos do vetor de atributo x que se quer classificar, ou seja, os mais próximos. Nesse exemplo aqui, temos a distância euclidiana, ou seja, esses círculos definem as regiões que são equidistantes com relação ao ponto que eu quero classificar, determina o número de vizinhos em cada classe. Então, vamos supor que k é igual a 3. Então, eu tenho dois elementos na classe vermelha e um elemento na classe azul. Classifique x como pertencente à classe que resultou em um maior número de vizinhos, ou seja, é a moda entre as classes. Então, nesse caso aqui, eu classificaria como pertencente à classe vermelha. Notem que, na verdade, essa ideia de usar a moda, na verdade, ela é relacionada com a teoria da decisão beziana, ou seja, classifique de acordo com a classe mais provável. Então, se nós calcularmos a probabilidade de pertencer a cada uma dessas classes, considerando cada uma das classes, cada um dos elementos das classes equiprováveis, então, nós temos que, nós estamos classificando de acordo com a classe mais provável novamente. Mas notem, se eu definir o k como sendo igual a 3, nesse caso, eu classifico como pertencente à classe vermelha. Se eu definir o k como sendo igual a 5, então, eu teria três elementos da classe azul, dois elementos da classe vermelha, então, eu classificaria como pertencente à classe azul. Então, observem que o valor de k interfere na classificação, e esse é um hiperparâmetro que a gente vai ter que ajustar no nosso modelo de forma a obter o melhor resultado possível. Então, resumindo, no algoritmo k vizinhos, nós, primeiramente, definimos a métrica de distância, identificamos os pontos mais próximos a cada observação que eu quero classificar, ou seja, essa observação está no conjunto de teste, enquanto que os elementos que eu vou definir a distância até a observação são elementos no conjunto de treinamento. Feito isso, eu vou determinar quantos elementos eu tenho em cada classe, em termos desses vizinhos, e aí classifico de acordo com a classe mais provável. Então, basicamente, esse é o algoritmo, é um algoritmo muito simples, mas nós vamos ver que ele pode oferecer resultados bastante precisos, comparáveis até com algoritmos muito mais sofisticados. É interessante observar também que as regiões de decisão, ou seja, onde eu classifico de acordo com a distância, ela define uma estrutura chamada telhas de Voronoi. O que são essas telhas? São esses polígonos aqui, e esses polígonos, eles definem uma região de influência. Então, por exemplo, essa distância aqui é exatamente igual a essa distância aqui. Ou seja, quem está nessa região aqui são os pontos que estão mais próximos dessa observação, nessa outra região mais próximos dessa, e assim sucessivamente. E aí eu vou definir a região de separação onde as classes são diferentes. Então, eu olho a classe que é classificada aqui, a classe nesse ponto, e aí eu simplesmente, onde elas forem diferentes, eu vou definir essa região aqui. Então, se a gente observar agora nesse exemplo, notem que essas telhas de Voronoi vão definir uma estrutura altamente complexa que define ao redor dos pontos. Então, notem que, na verdade, esse classificador é um classificador não linear. Então, notem que essa região aqui pode ter qualquer tipo de formato. Um ponto importante a observar é que a região de separação depende do valor de K. Então, notem que para K igual a 1, formou-se algumas regiões aqui dentro, por exemplo, dessa região azul, vai ter pontos dessa região laranja. Então, notem que essa região é muito complicada. Então, se eu tiver, por exemplo, um ruído aqui, esse ruído também vai ser considerado e ele pode perturbar essa região de separação. Se eu aumento, essa região fica mais suave. Se eu aumento mais ainda, fica mais suave. Então, o que acontece? Se o K for muito pequeno, a gente pode incorrer em overfitting, ou seja, o modelo se ajusta muito aos dados e acaba se ajustando até mesmo aos ruídos. No caso que o K for muito grande, nós podemos incorrer em underfitting, ou seja, essa curva pode ser suave demais e o modelo pode ser muito simples, não oferecendo um bom resultado na classificação. Então, uma tarefa importante nesse método de classificação é encontrar o menor valor de K. A melhor maneira de encontrar é usar a validação cruzada, que a gente vai ver nas próximas aulas. E o que a gente vai fazer? A gente vai variar esse valor, ou seja, eu vou considerar K igual a 1, 2, até um certo valor, e eu vou calcular uma função de custo, por exemplo, a acurácia ou a curva ROC, ou uma outra medida que a gente vai ver futuramente. Com isso, com essa variação, eu posso determinar qual é o valor que oferece o melhor resultado possível. Então, nesse caso aqui, seria K igual a 15. Então, notem que K, na verdade, não é um parâmetro do modelo, ele é ajustado pelo usuário. O parâmetro do modelo, geralmente, ele é ajustado automaticamente pelo algoritmo. Então, o método dos cavezinhos, ele é considerado um método não paramétrico. Outra questão importante que nós já mencionamos anteriormente é a questão da distância. Então, qual a distância que a gente tem que usar? Se for euclidiana, a gente pode ver que a gente obtém essa região. Se for a Chebichev, é outra região. Manhattan, outra região. E Minkowski, P igual a 3, outra região. Então, é importante comparar diferentes distâncias de forma a obter a melhor classificação possível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar, por exemplo, o método GridSearch no CircuitLearn e definir quais métricas eu vou querer comparar, quais valores de K e fazer tudo isso automaticamente usando um pipeline. Um ponto importante que a gente tem que tomar muito cuidado é que o método dos cavezinhos, ele é definido em termos de distância. Se é definido em termos de distância, então é fundamental a gente realizar a padronização ou a normalização. Notem, se eu quiser normalizar entre 0 e 1, basta pegar cada valor, tirar o mínimo e dividir pela diferença entre o mínimo e o máximo. Se eu quiser normalizar de forma que ele tenha média 0 e variância 1, cada valor menos a média daquele atributo dividido pelo desvio padrão do atributo. Então, com isso, a gente vai ter a mesma escala e a gente pode comparar diferentes atributos. Então, por exemplo, se nós tivermos dois atributos de forma que o primeiro atributo é definido entre 0 e 1000, o segundo atributo é definido entre 0 e 1, Então, se eu calcular a distância entre esses dois pontos, 1.000 menos 100 ao quadrado mais 1 menos 0,1 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, seria a raiz quadrada de 900 ao quadrado mais, e aqui seria 0,9 ao quadrado, daria 0,81. Ou seja, isso aqui é simplesmente da ordem de 900. Certo? Porque da ordem de 900 ao quadrado mais esse termo aqui que é pequeno, então dá ordem de 900, aproximadamente. Se eu calcular agora a distância apenas no eixo x1, ou seja, para esse atributo, é igual a 900. Ou seja, se eu colocar o segundo atributo, então, se eu coloco essa escala aqui, ela praticamente não muda a distância. É a mesma coisa que eu ignorar esse atributo e calcular a distância apenas com relação a x1. Então, por isso que é importante normalizar os dados no caso de algoritmos de classificação que usam distância. Qual das métricas usar depende do problema, mas uma estratégia é utilizar as duas métricas e comparar. Mas notem que essa normalização aqui é muito suscetível a outliers. Finalmente, vamos ver uma implementação do método k vizinhos em Python. Então, a gente tem aqui uma função que a gente implementou para determinar a classificação. Então, essa função recebe o conjunto de treinamento, recebe as classes do conjunto de treinamento e recebe um elemento que é do conjunto de teste e é um valor de k também. Então, eu vou ter uma lista que vai armazenar as distâncias. x1 vai ser simplesmente um elemento do conjunto de teste e vou calcular a distância entre x2 e x1 onde x2 é um elemento do conjunto de treinamento. Então, feito isso, eu calculo aqui a distância usando a métrica euclidiana. Ela está implementada nesse pacote do SciPy. Feito isso, eu vou simplesmente agora encontrar os k vizinhos mais próximos. Então, eu vou usar essa função aqui np.argmin. ela vai determinar simplesmente o índice dessa lista em que está a menor distância. Esse valor vai receber o valor máximo de forma que ele não vai ser mínimo na hora que eu rodar novamente. Vou guardar a classe dessa observação que está mais próxima desse valor no conjunto de teste e feito isso, eu retorno simplesmente faço a moda, na verdade, entre todos esses cls onde cl vai ser a classe dos k vizinhos. Retorno a moda e, então, com isso eu faço a classificação. Então, aqui eu defino dois vetores, defino as classes e defino o conjunto de teste. Então, eu quero verificar qual é a classe desse elemento 1,1 com relação a esse conjunto de treinamento. Então, para isso, eu simplesmente chamo aqui a função e aqui eu mostro, então, o resultado para k igual a 1. Então, fazendo isso, verifica que k igual a 1 classifica como um seno cinza porque realmente é o valor mais próximo. Se eu mudar agora para k igual a 3, e fizer novamente a classificação, a gente vê que classifica como um seno branco porque essa observação cinza e essas duas brancas são as mais próximas. Eu posso ainda definir as regiões de classificação, que são as telhas de Voronoi. Então, fazendo isso, a gente observa que esses polígonos definem a região de influência de cada ponto, ou seja, é onde está mais próximo desse ponto, então, a região de influência. Nós podemos ainda definir as regiões de decisão. Então, feito isso, a gente vai definir inicialmente um conjunto de dados, que a gente usa essa função, que é uma função da biblioteca SiteGitLearn. Eu posso definir, por exemplo, 100 observações. Eu vou definir o centro dessas observações. Então, eu defini aqui três nuvens de pontos. Feito isso, eu vou gerar um data frame do Pandas para facilitar o processamento. e, com isso, eu simplesmente faço a classificação usando aqui a função Caneibors Classifier do SiteGitLearn. Então, o SiteGitLearn tem essa função implementada. Geralmente, o que a gente faz? A gente implementa para a gente entender como o algoritmo funciona, mas, na prática, a gente acaba usando uma função do SiteGitLearn porque ela é otimizada. Então, ela recebe um número de vizinhos e recebe uma métrica. Vamos definir a métrica como sendo euclidiana. Então, feito isso, está aqui o conjunto de pontos. E aí, começa a aparecer, então, a classificação para k igual a 1. A gente pode ver que ela é altamente irregular. k igual a 5, ela fica mais suave. k igual a 10, ela fica mais suave ainda. E k igual a 20, ela fica bem suave. Podemos escolher, então, o melhor valor de k. Nesse caso, eu vou definir, então, o k de 1 até 20. Então, a gente verifica que k igual a 15 resulta no melhor resultado. Podemos ainda comparar as métricas, nesse caso, e eu vou definir como sendo euclidiana, Manhattan, Chebyshev e Minkowski. Vou fazer um for, na verdade, onde, cada vez que eu rodo esse for, eu simplesmente chamo uma dessas métricas. Feito isso, então, a gente tem aqui um conjunto de pontos e temos aqui para a métrica de distância, euclidiana, para Manhattan, para Chebyshev e para Minkowski com p igual a 13. Então, nós verificamos que, de acordo com a métrica, nós obtemos diferentes classificações. Podemos ainda aplicar esse método no conjunto de dados. Então, aqui é muito parecido com o que a gente fez nas aulas anteriores. Então, a gente vai ler os dados. A gente vai primeiro preparar esses dados. Feito isso, a gente vai simplesmente calcular os vetores x e y, onde x é o vetor de atributos, y é o vetor de classes. Vamos normalizar, porque esse é um passo muito importante, que notamos que alguns atributos estão entre 0 e 1, outros variam entre 0 e 100. Selecionamos o conjunto de treinamento e teste. Notem que, novamente, não nos preocupamos ainda em realizar a validação cruzada. Nós simplesmente aplicamos o método holdout, ou seja, 70% é treinamento, 30% para teste. Feito isso, então, a gente pode simplesmente fazer a classificação e a curaça que nós obtivemos é 0,57. Se quisermos melhorar um pouco mais, podemos escolher o melhor valor de K e, nesse caso, fazendo a classificação, melhoramos para 0,62. Então, é importante ter em mente que nós precisamos variar esse valor de K e é importante também variar essa métrica de distância. E aqui, finalmente, a gente aplicamos para o caso da Iris e, no caso da Iris, obtivemos 100% de acurácia, ou seja, acertamos todas as observações. Então, eu vou deixar esse código disponível para vocês executarem. Então, é importante sempre variar essa métrica de distância e analisar como esse valor de K influencia. Então, o algoritmo é bastante fácil de ser usado. Então, é muito simples, mas a gente tem que ter em mente que há fatores que influenciam na classificação e por que que influenciam. Então, é importante conhecer muito bem como esse algoritmo funciona, porque assim a gente vai poder interpretar melhor os resultados. Então, resumindo algumas propriedades do método Cavesinhos, o algoritmo, na verdade, ele não aprende o modelo, ele apenas memoriza objetos de treinamento. Por quê? Porque, na verdade, a gente não vai ajustar o modelo, a gente vai simplesmente pegar o conjunto de teste e calcular diretamente a distância do conjunto de treinamento. Então, não tem nenhum passo para ajustar o modelo. Ele adia, então, a computação para a fase de classificação. O algoritmo pode ser entendido como não paramétrico, dependendo apenas do número de vizinhos. Então, K é um hiperparâmetro do modelo. É um classificador não linear, não sendo restrito a regiões de separação lineares, como a gente vai ver que alguns classificadores são lineares. Como, geralmente, a distância euclidiana é considerada, é necessário normalizar ou padronizar os dados. Então, esse é um passo muito importante. Outro papel importante é que, dado que o conjunto de treinamento seja relativamente grande, pode-se provar que o erro cometido na classificação é, no máximo, duas vezes maior que o classificador beisiano, que é o ótimo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, esse método oferece um bom resultado por conta disso. Se eu tiver um grande número de observações, o erro que eu vou obter é, no máximo, duas vezes maior do que o erro do classificador beisiano. Quem quiser dar uma olhada nessa prova, ela é apresentada no livro do Duda Hart E essa prova, ela mostra, então, que o método do Cavesinhos é um método bastante útil e pode oferecer resultados bastante precisos comparáveis a classificadores mais sofisticados. Então, nessa aula, aprendemos sobre o método do Cavesinhos. Como leitor adicional, eu sugiro o livro Introduction to Datamine, do Tan Steinbach-Gumar. Há muitas outras referências na web, como o livro do Lindon. Ou seja, esse método é um método muito simples. Ele oferece bons resultados, principalmente se nós tivermos um grande número de observações. Claro que tem a limitação com relação ao cálculo da distância entre as observações, mas é sempre bom usar esse método na comparação com métodos mais sofisticados, porque em aprendizado de máquina nós sempre procuramos a usar o método mais simples que ofereça bons resultados. Então, o método do Cavesinhos é um método muito útil, mas tenha em mente que há algumas questões envolvidas, como, por exemplo, o número de vizinhos que eu vou adotar, qual métrica de distância e a questão do número de observações. Então, é importante ter isso em mente, entender bem o que esse método, como ele funciona e o que ele retorna, e é importante sempre compará-lo com outros métodos na classificação de dados. A Cavesinhos A Cavesinhos A Cavesinhos Legenda Adriana Zanotto